Bom dia, meus amores! Hoje eu vou dar uma dica a vocês, pessoas que querem fazer dieta, pessoas que têm diabetes, pessoas que não podem comer massa branca. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês, fazer uma dica, eu vou ensinar pra vocês um pão fitness, um pão fitness que ele fica pronto em 5 minutos no micro-ondas, tá bom? Então, eu vou estar ensinando aqui pra vocês. Ó, você vai pôr numa vasilha 4 ovos, tá? 4 ovos. Os ingredientes que vão precisar, 4 ovos, um leite desnatado, um leite iogurte desnatado, tá? A pessoa se sujou, Martina. Eu gosto de pôr no meu farinha de amendoim, vocês encontram no mercado, é muito fácil de achar. Farinha de amendoim, farelo de aveia ou farinha de aveia, tá bom? E pão royal. E eu gosto de usar o sal do Himalaia. Então, vamos lá. Eu gosto de pôr só uma pitadinha mesmo do sal do Himalaia, tá bom? Aí vamos bater. Você bate até mesmo pra não ficar com cheio de ovo sal do seu pãozinho, tá? Olha, gente, batati. Agora vamos pôr aqui, ó... Em caso pra 4 ovos, vamos botar 3,5 colheres de farelo. Uma, duas, três e meia. E bate. Já dá uma misturadinha. Misturou, misturou. Aí você pode acrescentar o que você quiser, você pode acrescentar o que você quiser, você pode acrescentar o que você se sentir vontade. Você pode fazer de legumes também. E de farinha de amendoim, eu vou botar 3. Uma, duas, três. Mexeu. Gente, fica uma delícia. Aí você pode também, depois que ele estiver pronto, você pode botar ele pra assar na sanduicheira. Um queijo light. Uma, duas. Colher de iogurte sinatado. Eu ia falar leite. Tô ficando é doida. Mexeu de novo. E vamos bater. Aí você pode fazer só com farelo também. Sem a farinha de amendoim, que às vezes você não encontra. Não é fácil. Olha o passarinho aí. E agora uma pitada do pó royal. É bem, o pó royal é bem pouquinho, tá? Gente, olha só. Só isso aqui. Bem mesmo. E vamos bater, vamos bater, vamos bater. Se você quer ficar com a cinturinha fininha e sem barriga, é só fazer um pãozinho fitness. Porque esse pãozinho fitness é uma delícia. Funciona pra muitas pessoas. E tem facilidade de perder peso. Olha, tá ótimo, tá bom? Tô, não tô? Tô, não tô? Diga aí, cinegrafista. É. É bom você ter uma forminha dessas aqui, ó, que vai no micro-ondas. É muito ótimo. Então, se aqui você compra na Avon, é baratinho. Na lojinha de R$1 também tem. Também na minha cidade aqui tem. E bote. E bote. Aqui. E bota na pia agora, tá? Pra não lavar. E agora vamos pôr aqui no micro-ônibus. No micro-ônibus. Vamos pôr no micro-ônibus. Quatro minutos e meio. Depende do seu micro-ondas. Se o seu micro-ondas for a potência um pouco mais fraca, aí você bota mais minutos. Se for o micro-ondas 220, no caso que é aqui, eu boto 4,30. Tá bom? Obrigado. Já eu mostro aí pra vocês o bolinho fitness. Pãozinho fitness, né? Mônibus não. Pão fitness. Pode ver que aqui é todo mundo esperando o café da manhã, ó. Exatamente. Mas isso aqui é especialmente com a minha soca, ela tem diabetes, não pode estar comendo um pão. Então eu já faço aqui pra ela. Né? Eu vou estar tirando aqui da forma. Tá bom? Forminha de plástico, mô? Que legal. Não tinha visto não. Não derrez não. Já tem dorando que eu tenho esse negócio, tu nunca viu. Eu também não sabia. Já vi esse plástico. É porque essa aqui é a própria pra micro-ondas. Se você não tiver uma forminha dessa, você pode fazer numa tapuê. É, exatamente. Tá? Aê, aê, aê. Olha só. Ficou passando putinho. Aí ele fica branquinho assim, mas aí você pode pôr nessa lucheira, que ele vai ficar bem tostadinho, gostosinho, para você degustar no seu café da manhã. Top. Olha só. Massa. Que delícia. Olha como ele é macio. Aí você pode fazer, ó. Ó, tá vendo? Cortou? Você corta aqui, ó. Ó. Tu passa um requeijão, você passa... Ai, tá quente. Você pega com a luva para não queimar, irmão. Você passa um requeijão, ó. E bote na lucheira. Mas você pode comer assim também, que é bem gostoso. Não é um bolo quente, dá dor de barriga, não? Não, isso não é bolo. Ah, não? Ah, é pão. Olha só como ele é macio. Vou mostrar para vocês. Olha, olha, olha. Muito macio e sequinho. O amiguinho... Ele é tão sequinho que precisa de álcool para beber com ele, senão não desce na galinha. É, né? Tá. Gente, obrigado pelo carinho, tá? Deixa o seu like aí se você gostou do meu vídeo. Ative o sininho. Se inscreva no meu canal. Ele fala no seu canal. Se inscreva no meu canal. Deixa o seu comentário, tá bom? E um beijo que Jesus abençoe a todos. Amém!